Nossa, meu Deus. Talvez eu chore agora. Não era esse o objetivo, amor. Bem-vindos ao albergue. Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene e esse é o albergue no teatro. E hoje nós temos uma entrevista incrível com o produtor de casting, Rafael Mota. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e compartilha pra todo mundo. Hoje a gente vai contar o segredo de como entrar na Netflix. Alfa, como eu faço? Eu não, mas quem tá interessado, como faz pra ser um ator ou uma atriz da Netflix, que é uma coisa assim que tá em alta, tá na crista da onda? Sim! Todo mundo quer. Todo mundo quer. Bom, pra você, na Netflix, eu vou te falar que, cara, existem vários tipos de atores, né? Existem os atores que fizeram em AD, aqueles atores raiz, que choram nos metros de tablados, e tem espaço pra eles. O escolhido, nosso protagonista, ele é um ator de teatro. Tem a Tuna Dweck no elenco. Ela é uma atriz de teatro. Como a gente tem a Paloma Bernardi, que faz teatro, mas ela também faz muito televisão, entende? Então, você tem que sempre saber que, assim, vai ter seu espaço. Como faz? Aí, normalmente, é um contato, mas o contato, você que faz. Pra eu conseguir trabalhar em Netflix e tudo mais, eu ficava vendo os nomes dos créditos e dando pausa, e anotava ali, Marcelo Ferreira. Ia no Facebook ver o Marcelo Ferreira. Aí, eu ia ver a produção dele, eu mandava uma mensagem pra ele. Você faz o seu contato. Obviamente, existem as panelinhas, mas você pode ser da panela. A partir do momento que você está interessado, você vai ocupar workshops, você vai ocupar palestras, você vai ter um Instagram, que vai, hoje em dia, você tem hashtag, o que proporciona pessoas chegarem até você, de inúmeras formas, eu faço muito, muita pesquisa de casting agora, pra Record, com hashtag. Muita! Tipo, elenco policial, casting, elenco SP, eu faço muito. Então, é isso, eu acho que você se colocar como contato, fazer o seu lobby, criar o seu network, começa a fazer teste, começa a... Existem agências boas aí também, que Nossa Senhora do Cash, em tribo de atores, PT, que é o princípio de talentos, Sagarana, procurem essas agências, vê como é que entra lá. Eles sempre vão ter teste, faça teste, vai no teste. Teste, eu acho que é uma das melhores escolas pra quem quer fazer televisão. E aí, depois que pega como é que faz o teste, como você funciona nas câmeras, aí tem tudo pra dar certo. Você tava falando justamente de teste, e eu quero saber, o segredo de ouro, como que passa num teste de elenco? Eu quero a resposta, eu quero aqui, ó. Uou! Tudo muda, né? Porque agora, os testes de elenco estão sendo feitos em casa, né? Que existiu, inclusive, uma campanha aí pra pagar o cacheteste, e isso também favoreceu as grandes produções, né? Enfim. Mas eu acredito que com self-tape é ser espontâneo. É você conversar. Você hoje apresenta a sua casa no self-tape. Segura! Não seja tão profissional. Ria! Mostra carisma. Por quê? Hoje eu tenho que vender. Eu não vendo... Então, assim, se for um texto que me passarem um chore, ok, chora. Mas na hora de se apresentar, vai. Existe uma menina que é uma amiga minha, e que eu sou fã de testes que ela faz, e ela faz muito teste. Bons. E ela tem o privilégio de passar, porque ela aprendeu. Fica a dica pra todo mundo seguir a arroba Madil Mansur. Ela tem no Instagram dela um videozinho dela fazendo teste. Self-tape. Eu acho que isso é bom. Vai lá, olha. Porque eu acho que cada hora ela tá de um jeito, e ela entende com quem ela conversa. Tem hora que ela tá com o cabelo preso, tem hora que ela tá com a vassoura, ela tem esse vídeo que é muito bom. E ela funciona em teste, justamente porque você tem que entender com quem você vai falar. Então, é isso. Não é só ler o texto e achar como eu quero. É você ir entender como o trabalho, entender como o cliente vai querer. E ali, jogar carisma, jogar empatia, né? Você tem que ter empatia com o seu texto, além de tudo. Galera, um toque muito importante pra teste. Figurino. Roupas, normalmente, sem listra, porque lista não rola em vídeo. Roupas que talvez te dê mais informações do que você mesmo. Talvez, às vezes, a roupa pode brilhar mais do que você no teste. Entenda o produto, se é uma coisa mais popular. Se coloque mais popular. Faça essa brincadeira com o figurino. Mas muito cuidado. Tem figurino que, assim, listra, não funciona em vídeo. Fica feio. Audiovisual é isso. Ele é visual. Ele é áudio, mas eu vejo. É isso. Realmente, você tá recrutando talentos de figuração, tá recrutando talentos de elenco de apoio. A pessoa que quer trabalhar com você, como ela faz pra te encontrar? De que forma que ela consegue conversar com você? Nossa, onde ela vai me procurar é muito fácil. Ela vai me procurar no Facebook, ela vai me procurar no Instagram. Ela vai estar em grupos de teatro. Eu sempre jogo em grupos de teatro, porque eu tô precisando. E as pessoas vão atrás. É muito legal isso. E eu costumo falar que talentos, né? A gente fala muito dessa palavra, né? Mas o que é talento? Eu acho que todo mundo tem talento. Mas eu procuro muito trabalhar com pessoas que sonhem. Que queiram fazer. Que depois de gravar uma cena de policial, a pessoa te liga e fala Nossa, o diretor me elogiou. E a pessoa te contar isso. Eu acho que é o maior presente que eu tenho. Eu acho que de trabalhar com casting, é trabalhar com sonhos. Se falou muito sobre gravar dentro de casa. As pessoas estavam, os atores, os artistas, estavam incomodados em gravar dentro de casa. Porque tem que ter toda uma estrutura. Precisa. Eu acho que você precisa ter a câmera e a luz. É uma profissão. Você tem que ter alguns investimentos. Então, os artistas, alguns atores, às vezes eu vejo que reclamam demais. Para coisas. Nossa, mas gravar em casa não é ser teatro. Não é ser ator. E aí, de repente, você tem uma Fernanda Montenegro que fez uma série dentro de casa. Sem reclamar, sem achar que precisa de um pior que a Fernanda é uma pessoa de sete. A gente pode falar que é mimada. Mimada porque a gente quer mimar. Entendeu? A gente quer partir o pão dela. Para ela comer no café da manhã. O que a gente hoje consegue fazer em publicidade, em filmes, muitos filmes estão sendo gravados online. É isso. E, infelizmente, não existe tanta verba para poder mandar para a sua casa três holofortes, um wi-fi. Mas, saber trabalhar. Se você é bom, se você sonha, você fica louco. Você cria quando você sonha. E é a coisa mais bonita do mundo sonhar. Mas, basicamente, a pessoa tem que ter seu material de trabalho. Não basta ter a cara e a coragem. Tem que ter o material de trabalho. Acho que isso é resumido. Sim, mas basta a criatividade. Eu estou trabalhando agora com opção para comercial. Question de opção. Em uma área que a gente vê muitos atores aí que assistem vocês, gente, vai fazer locução, a gente precisa de vozes com entonações, nada melhor que vocês atores para fazer isso. E aí, locução, a gente precisa de material para fazer, né? Você precisa de um microfone. Se eu falar aqui, vai fazer. Uma das pessoas que mais fazem locuções comigo, o diretor pede, eu falo, não, ela tem um estúdio em casa, ela pega o celular, coloca uma meia fina, amarra o celular, pega a parte da roupa dela, esvazia, coloca dentro uma lata de leite molí, de mescal, celular, e ali ela grava. Uau! Gênia! E é um trabalho muito bom de uma especialidade, e é muito louco, porque as pessoas vão perguntar, nossa, mas o estúdio dela, qual equipamento? Já me perguntaram o equipamento dela, porque saiu muito bom, saiu muito limpo a voz. Então, eu acho que dá para brincar. Ah, eu já vi ator, colocar na frente do micro-ondas que tem luz, sabe? E abriu o micro-ondas ali, vem uma luz nele. Obviamente não é todo mundo que vai ter o micro-ondas em casa, obviamente não é todo mundo que tem um notebook, um celular que está aqui, existe uma sociedade desigual, e essa pessoa que não tem o notebook também tem o sonho de fazer televisão. A gente vai conseguir chegar nesse lugar, eu tenho muita fé, mas hoje não dá. Enquanto não dá, vai, pede para o vizinho, vem aqui na minha casa, eu deixo. Muitas pessoas já vieram aqui. Então, mas façam, se movam. Artista é isso, artista se move para comunicar, para passar, para incomodar e para trazer muito luz. Que não tenha um wing light, mas que ele tenha a luz dele, entendeu? E que ele aprenda, porque ele fazendo, ele vai aprender. Bom, Rafa, a nossa última pergunta. Então, ai, acabando. Está acabando. Que pena. Ela tem que ser pessoalmente. Agora é pessoalmente. Com muitas comidinhas, porque a gente é dessas. Ai, não sei se isso vai ao ar, mas eu queria muito que fosse. Pode ir no making of. Mas eu me senti muito adulto, quando uma vez me chamaram para o café da tarde, na casa da Lidy. Ai, eu falei, eu cresci na vida. Não tinha catuágua, não tinha bebida, não. Não tinha os calvites. Era um café e a gente falou sobre política. E pessoas que não gostam de trabalho infantil, de palhaço. Mas era isso. É assim. É nosso encontro metido a politizados. Sempre. Eu amei. Eu me senti adulto. E a postura mudou dentro da sociedade. Rafa, agora a minha última pergunta, eu posso dizer que é um tanto controversa. Eu quero saber, uma pessoa que está começando no teatro hoje, ela pode assumir sua sexualidade ou isso atrapalha para ela conseguir bons papéis. Nossa, meninas. Talvez eu chore agora. Não era esse o objetivo, amor. Mas é ótimo, porque isso me dói e eu faço isso. Prejudica hoje em dia. Eu já fiz muitos trabalhos que perguntavam, mas essa pessoa é hétero. E aí, eu sempre falava que era, na verdade. Mas, quando chegava, não via, eu já levei bronca. Eu já levei bronca e muitas vezes a bronca cai. Nossa, mas eu preciso que ele seja um homem alfa. Aí eu pergunto, precisa que seja esse homem doente para quê? Para reviver essa estrutura? Eu acho que a gente está mudando. e eu acredito que existem muitos produtores gays, gaysíssimos, estão aí justamente para isso, porque, e que existem, eu não vou falar de mim, eu acho que vai sair um pouco prepotente, mas que, eu fiz um filme religioso, o qual a Nenê participou, e a gente colocou transexuais e travestis dentro de um lugar que era tido como sagrado. Eu enchi aquilo de travesti. E eu acho que o lugar está aí. Essas pequenas coisas, colocar essas pessoas de porta-voz. Mas eu acredito e quero pensar, e talvez isso seja uma crítica, que isso não seja só no teatro, sabe? Eu acho que você entra em um lugar executivo, num banco, eu não vejo uma grande bicha trabalhando, sabe? Uma bicha linda, eu não vejo uma grande sapatão ali, sabe? E tantos outros irmãos do grupo LGBTs, mas eles não estão representados. E muitas vezes quando a gente precisa de gay fazendo, a gente também chama o hétero, né? Tem um pessoal jovem trabalhando. Eu acho que a cabeça jovem está diferente dos antigos diretores e autores de TV. Existem emissoras grandes que você está vendo hoje, naturalmente, esses autores mais antigos. Alguns artistas mais antigos, eles estão saindo dessa emissora que basicamente é uma grande parte da dramaturgia, né? Então, está melhorando. A gente tem a Netflix que está com a cabeça jovem trabalhando e os jovens estão de braços abertos. Os jovens viveram. Mas, infelizmente, acho que você tem que ter um cuidado, sim, nas suas redes sociais. Você tem que ter um posicionamento. Vocês duas me conhecem e eu naturalmente mudo. a minha personalidade de falar aqui com vocês que eu me coloco como profissional. E eu sei que se eu tiver um café e vocês me filmarem, vai ser outra pessoa. Mas, assim, a sociedade me moveu. Infelizmente. Mas, eu acho, sim, que seu posicionamento em redes sociais, não só em sexualidade, em identidades, mas também hoje a política, onde a gente vive uma política conturbada, uma política que eu quero saber quem essa pessoa defende também. É muito louco. Eu já perdi trabalho e perdi agora, recentemente, eu fiz uma postagem e respeito todos os públicos de vocês, mas eu tinha escrito uma postagem que estava escrito de uma mãe. E a pessoa veio falar que não poderia trabalhar comigo, porque estava fora de ideologias dela e me mandou esse negócio. Eu já perdi outros trabalhos. Eu já perdi trabalho para ser gay, obviamente. Obviamente, eu já perdi muitos trabalhos e não só trabalhos, de uma sociedade doentia que talvez não me respeite em sete para fiscalizar a configuração e para você gritar. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu falando como homossexual, eu tenho que gritar em sete. É uma coisa que não me faz bem. E, às vezes, eu aprendo que eu vejo que eu me gritando muito. Que é como eu vejo que eu vou ter um lugar de fala, um lugar de você abaixar a sua guarda. Porque eu nunca vi tanto homem branco, eu queria ter estima desses homens brancos. Eles não param para te ouvir. Esses homens héteros brancos. Eles não param para te ouvir. Volto a dar um exemplo da Nenê. No filme que a gente fez, tinha eu, gay, tinha uma mulher negra de dread e tinha uma outra gay. A gente tinha que subir em bancos para falar. E isso é muito significativo. Eu tenho que estar acima deles. porque se eu estiver aqui, não vai existir. Então, é estrutural. Eu acho que para o artista, para o profissional, hoje, é uma questão globalizada, mundial, que está melhorando muito, muito, muito. mas eu já, já me pediam. E é muito louco, porque às vezes, eu mando fotos de pessoas e, para fazerem, sei lá, policial. Mas essa pessoa é gay. Policial não pode ser gay. Tinha um homem, eu lembro que era, na época, policial civil. eles precisavam de policiais civis para prender o atual protagonista. Eu mandava, e eu realmente mandei três bichas. Falei, ok, vou mandar um Brutamonte, é isso que eles querem? Aí o cara falou, Rafael, isso é gay de The Week. Eu falei, eu já não sei mais o que ele quer. E o que é gay de The Week? Que eles estão denominando? Quase. Está tudo, tudo denominado, tudo muito rotulado. E é difícil. Mas eu, eu vou aprendendo também. Esse ano eu errei. E uma amiga minha, produtora de casting também, muito legal. Andrea Esteves. Eu procurei, não estava achando a pessoa, uma pessoa nesse perfil, porque eu coloquei a palavra gordinha. Eu preciso de uma mulher gordinha. Caíram muito em cima de mim. Eu venci muita gente e a Andrea vem e fala, Rafa, você quer que alguém fale um gayzinho? Tipo, não gayzão? Sabe? Não é fofo falar gordinha, né? Então você vai aprendendo. Hoje, quando eu quero falar e eu não sei especificar, eu coloco tipo manequim 42 a manequim 44. manequim. E é isso. É muita pluralidade que a gente tem que aprender a trabalhar. E não pode mais repetir esses padrões. Recentemente, eu fui fazer o casting de um clipe de um artista LGBT. Que é a mais. E ele precisava de um hétero, de um homem hétero também, porque o gay também, acho que o gay, não entendi. precisava de um homem hétero ali. Foi muito difícil achar um homem hétero que topasse gravar nesse clipe de uma grande artista LGBT que ia mais e... E eram pessoas que também estavam lá com a sua bandeira da diversidade no Instagram. mas eles tinham medo de se prejudicar futuramente. Então, é tudo muito complicado. Muito complicado. Então, o artista LGBT que ia mais sofre para formar o seu casting. E o cara quer fazer também o clipe, mas ele não quer porque depois do produto, possíveis ser amados não podem aceitá-lo. Tenho algumas considerações a fazer, principalmente com relação à sua sexualidade. Quando eu te conheci, eu era uma pessoa conservadora, uma pessoa que não entendia nada da vida e que graças, eu costumo falar que graças a você e ao Felipe, que você sabe, né, o Felindo, eu mudei muito, muito, totalmente. Comecei dali e principalmente eu comecei a respeitar o que para mim era diferente. e hoje para mim é tudo a mesma coisa, estamos tudo juntos, é nós. Mas comecei dali, então você foi muito importante mesmo, então tudo que você passou de dores, saiba que você mudou a vida de uma pessoa e essa pessoa aqui que vos fala te agradece muito. Você é essencial mesmo. Então, Rafa, você é muito importante. Um outro adendo, você falou sobre a representatividade. Hoje, a gente está gravando no dia 4 de novembro de 2020, foi eleita a primeira mulher trans como senadora dos Estados Unidos. Isso é incrível, incrível. É, assim, um país super conservador, um país que elegeu o Trump e que, não sei agora como está, a edição vai depois, mas elegemos no mundo. Eu falo, elegemos como seres humanos uma senadora trans. isso é um orgulho muito grande. Um outro adendo é que no banco em que eu trabalho, eu não vou fazer propaganda, mas uma das pessoas que tem um cargo de maior importância hoje é transexual. E eu tenho muito orgulho disso, porque é um banco também conservador, mas ela tem um cargo grande já faz uns 10 anos. então, ela mostrou sua competência e ela é respeitada em todo o banco, é nacionalmente respeitada e, assim, aos poucos, eu sei que parece que, às vezes parece que não está acontecendo, mas aos poucos, as pessoas, os LGBTs, as pessoas negras, as minorias, as mulheres, a gente está ocupando, a gente está ocupando e a gente está chegando lá. Então, tudo isso que eu estou falando, muitas coisas boas e muito para te agradecer por ser hoje quem eu sou, você teve parte nisso. Então, continue, porque você, tenho certeza que você continua transformando vidas por aí, com esse seu jeitinho. Ai, gente, ai, eu choro, eu sou chorão, vocês sabem. Ai, que bom, que bom isso. Ai, Lidy, que fofa, muito, muito obrigado. E vocês também têm um espaço muito grande e obrigado, muito obrigado a você pelo convite, parabéns por esse espaço, então, parabéns. Ai, obrigada, Rafa, muito bom ter você aqui, é uma honra, de verdade, ter você aqui. É uma pessoa que há tantos anos a gente conhece e a gente nunca conseguiu trazer para o canal, porque é uma pessoa muito difícil. Então, agora, agora foi uma ótima oportunidade, o assunto foi ótimo e esperamos você em breve, porque a gente tem mais coisas para você aqui que a gente quer muito ter você conosco. Paga esse vídeo, compartilhe, curta, comente, isso é importante para subir no vídeo. A gente está aqui para ter essa troca, mas é um espaço que a gente quer jurar, esse rela, rela, essa relação gostosa. Compartilha, meu povo. Então é isso, pessoal, obrigada por ter assistido a gente até aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba albergo72. Tchau, gente, até o próximo vídeo.